O branco, o certo é usar na segunda e terceira camada e nunca usar o branco na primeira camada? Sim, ô Pingo, você me perguntou o seguinte, se o branco você pode usar na primeira, segunda e terceira camada? Pingo, isso é muito relativo, depende de onde você vai estar usando esse branco, eu não consegui entender muito bem a sua pergunta, mas eu vou te falar uma coisa. Se o certo é usar só na segunda e terceira? Não, não, o certo não é usar na segunda ou terceira camada, isso é relativo, depende do que você quer, tá? O branco puro, 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 entendeu? Muitos pintores não usam, você aplica um pingo de amarelo, dependendo do que vai fazer, tá? Eu uso, às vezes, o branco puro, para alguns detalhes, principalmente para brilhos, eu uso ele praticamente puro, mas não se usa branco puro para brilho, para essas coisas, mas eu uso, eu gosto, dá um efeito interessante, na verdade o branco nunca vai ficar branco, ele vai sempre amarelar com o tempo, tá? Mas depois você formula essa pergunta novamente, pingo, porque eu não entendi muito bem, tá? Mas para que você queira dar os brilhos finais, espera secar sua pintura e aplica aí o branquinho. Mas para também luzes intensas, espera secar tudo, aplica o branco com uma outra cor que você queira ali, tá? Com o amarelo, mas vai depender do que você está pintando também, o motivo. A pintura é muito relativa, é difícil eu opinar sem saber o que exatamente você está fazendo, tá? Entendeu? Eu quero ver os seus exercícios.